entender aqui porque você vai ter um copo de pá quanto tempo em outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho vai fazer nove meses nove meses cara que e da onde que vocês faziam antes disso a gente sempre teve que a gente tem uma história você sempre tiveram tá no YouTube sempre assim eu desde 2015 o mítico desde 2012 mas faz no caso de vocês faziam o que no meu canal eu sempre fiz vlog de tipo assim pô como se fosse um stand-up só que sentado com a câmera tá tá eu fazia isso ou vídeo de viagem ou vídeo de futebol desafio de travessão essas coisas o viagem sempre foi o que mais ele é o vídeo com a minha avó também é a vozica né isso minha avó é tipo aquela vovó do pânico né lembra do corinthian a sua avó é legal que ela fala uns palavrões eu vi eu vi eu vi eu tenho que levar ela não pode passar velho ela fica assim ensinando a falar inglês eu vi eu fiquei eu tentei é eu vi eu vi e ela ela tem a língua presa sério é a língua dela ela fala ela fala presa fácil minha língua é pregada 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 então eu sempre eu sempre fiz isso aí tipo no YouTube e o mítico sempre foi dele vlog né velho é tipo eu tenho um canal que eu filmo minha filmava vou vou voltar mas tipo sempre filmei a minha vida mano ou para chegar um pouquinho para cá eu tomou um bloco no diretor isso opa desculpa mas é assim a gente vai melhorando a gente tá aprendendo eu não sabia o que vocês faziam antes cara é a gente já tem uma caminhada boa na internet tem gente que acha que a gente se lançou agora exatamente não eu já tô 10 anos na internet não mítico se você olhar conseguir assistir todos os vídeos dele você assiste os 10 anos dele da vida dele tipo ele acordando ele o que ele fazia porque ele filmava a vida dele eu lascado é eu gravava um reality da minha vida e agora que agora eu vou voltar a gravar ela tudo os cutuco tudo assim a brocada é mesmo você namorou a mina do big brother né brother qual e agora cagou não sei qual não morou a Pocahontas lá você não namorou não 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 essa aí a Júlia ela tem apelido Pocahontas mas é outra mas sem problema famosinha já namorou já namorou famosa também que a Pocahontas não sempre mas tipo no meus vídeos tem vários vídeos meu no título lá no vida mítica minhas broxadas deve ter uns cinco vídeos que o brocha encontra minha experiência ele broxava ligava a câmera eu sou mais fã dele que ele fala eu brocha e não falo ele ele acabava ele ligava a câmera gente acabei de bruxar aqui e a mina ficava olhando ué eu falei ué tô contando relato deixa eu contar maravilhoso de área maravilhoso tem vídeo de dois milhões de views eu lá falando que eu bruxei é um vídeo só que eu que eu tô fui para um rolê e depois eu fiquei eu liguei a câmera e coloquei uma música triste fiquei contando o que que aconteceu na minha broxada e dois milhões de views era muito legal a gente levantava de novo né E aí tem na época eu gravava eu fui no pânico participado do bate-orregaço tem uns vídeos lá você foi cara fui já participou bate-orregaço umas três vezes é mesmo sério eu vou ver cara também já colou também com que tinha o operador nosso operador de áudio que era gigante dava umas mega lapela lapela já troquei muito soco com lapela puta que legal sim mano aí eu vi o batidores de vocês lá ficam caralho que da hora ó aqui mano a gente imagina né que o um estúdio da Band lá vira todos né sim sim você desmonta monta tiro mano tira